O estádio da Cidadania em Volta Redonda foi o palco da decisão da Taça Rio. Em campo, o Botafogo empolgado, motivado, decidido a ficar de vez com o título estadual. Já o Fluminense estava com a cabeça na quarta-feira, não é meleque pra ser preciso. Mesmo assim, mandou o time praticamente titular pro jogo e dominou todo o primeiro tempo. Criou as melhores chances. Mas aí a estrela solitária brilhou mais. Rafael Marcos, contestado, criticado, pegou a sobra em posição legal e colocou na rede. 1 a 0 fogão, gol do título. No segundo tempo, o Fluminense parecia entregue em campo. O cansaço da viagem de volta do Equador começou a pesar e o time tirou o pé. Bom pra torcida botafoguense que fez festa antecipada. Depois do apito final, aquilo que muita gente já dava como certo. Botafogo, campeão carioca de 2013. Aí o Sidorff, emocionado, caiu no choro. O cara multicampeão na Europa não segurou as lágrimas do Brasil. Depois da partida, ainda cantou o Bob Marley. Parabéns, fogão. Daqui a pouco tem mais aqui no Trifo de Escola. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Um amor. Onde está o Senhor? Um coração. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? E eu vou sentir bem. Onde está o Senhor? Vamos reunirão e sentir bem. Música